E eu vou trazer aqui da Decalendário, Meisano. Cadê Meisano? Meisano tá aqui. Meisano tá aqui e agora eu vou trazer total quantidade. Tá? Então Meisano e total quantidade. Deixa eu aumentar um pouquinho o grid. E eu quero que ele me retorne, numa coluna aqui do lado, o acumulado dos N meses anteriores, né? Então vamos criar uma medida aqui. Na verdade, criar medida ainda não, né? Vamos adicionar o parâmetro. Então modelagem, novo parâmetro, eu vou chamar de N meses. Vou chamar de N meses, que vai ser de 1 a 12. Vai ser de 1 a 12. Então se tiver selecionado 3 aqui, ele vai retornar o acumulado nos últimos 3 meses. Então ele gera, ele gerou aqui a N meses, né? Do mesmo jeito. Aqui, ó. N meses é o Generate Series. Tá aqui, ó. De 1 a 12. E o padrão, e o incremento é de 1 em 1. E o N meses value é o Selected Value do que tá da N meses, né? Que esse valor vai estar selecionado no slicer. Então, vamos criar a medida aqui. Vou chamar de Acum N meses. Bom, Acum N meses é o Calculate da total quantidade. Da total quantidade. A gente vai usar, então, a função DatesInPiered pra fazer esse acumulado. Então ele pede a... A primeiro... O primeiro argumento é a de Calendário. Então vai ser a de Calendário Data. É a coluna de Data que a gente usa. A Data Inicial é o contexto da linha corrente, né? Do mês-ano corrente. Então vou usar o Last Date da de Calendário Data, né? No contexto de filtro, esse Last Date da de Calendário Data vai sempre retornar a linha corrente. A linha atual. E agora, o número de intervalos. Se eu botar aqui, ó, menos 6, ele retorna os últimos 6 meses. Vou deixar fixo aqui. Vou botar menos 2, só pra gente ver. Vou deixar fixo, depois eu mudo. E qual é o intervalo? O intervalo é mês. Então fecha aqui. Fecha aqui. Então aqui tá fixo os últimos 2 meses. Vamos puxar pra cá. Então tá aqui, né? Esse cara retorna esse mais esse. 920 é 388 mais 532. 1415. Vamos só conferir isso aqui, né? Só pra abrir a calculadora aqui. Então vamos lá. 1415 é 1532 mais 883. 1532 mais 883. 1415. Justamente. Isso aqui, ó. 1415 é 1532 mais 883. Só que eu quero que isso fique dinâmico, né? Então eu venho aqui. E esse menos 2 vai ser menos o n meses value. n meses value, que é justamente o valor que vai estar selecionado no slicer. Então eu fiz isso. Então agora sim, ó. Tá em 3. Então 1228 é 308 mais 388 mais 532. Se eu deixar aí 1, vai ficar as duas colunas iguais. Ficou as duas colunas iguais. 2, né? 696 é 308 mais 388. 8 Joachim 1, vai ficar as duas colunas iguais. 9 à 9 a 9 a 11 a 9 a 12 a 12 a 12 a 13 a 14 a 13 a 14 a 12 a 14 a 13 a 14 a 16 a 13. Mãe cara 5 32 a 14 a 18. 9 a 13 a 23 a 16.